Hoje a saudade se achegou, Cerrou o mate e proziou comigo, Mostrou a beleza de viver, Quando a gente tem um irmão, um amigo. Amigo, me perdoe, se ando um pouco afastado, Amigo, mesmo longe sempre penso em ti, Amigo, sinto falta do abraço apertado, Da prosa e do amargo que te prometi. A vida tem seguido muito, muito depressa, E tudo tem tomado muito a minha atenção, Agora vou falar daquilo que interessa, Da nossa amizade, que é coisa de irmãos. Nós precisamos uns dos outros, Ter que cuidar muito bem da amizade, Senão ela vira sim aos poucos, O quadro Brasil, deu uma saudade, Nós precisamos uns dos outros, Tem que cuidar muito bem da amizade, Senão ela vira sim aos poucos, O quadro vazio, é uma saudade, Amigo, Fiz uns versos de violão afinado, Amigo, pra dizer que tu importa pra mim, Amigo, chega aqui, vamos fazer um assado, Caminhar lado a lado, Sempre fomos assim, Me conta como anda tua família querida, Os meus vão crescendo ligeiro demais, Ainda tem lugar pra partilharmos a vida, Que amizade, que amizade tão linda, Não se apaga jamais, Nós precisamos uns dos outros, Tem que cuidar muito bem da amizade, Se não ela vira sim aos poucos, O quadro Brasil, deu uma saudade, Nós precisamos uns dos outros, Tem que cuidar muito bem da amizade, Se não ela vira sim aos poucos, O quadro Brasil, deu uma saudade, Se não ela vira sim aos poucos, Por que penso um quando� modèle sagradável, Sim, O quadro Brasil, e участgue uma saudade, Eu pratico um passeado nas mãos para causas de Deus,